E aí, galera! Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Cês tão vendo aqui, galera, que hoje eu tô muito de boa, porém, eu tô um pouco aqui descabelado, né, mano? Isso mesmo! Hoje eu tô usando esse cabelo aqui, tá ligado? Porque eu tô vestido de mendigo! Isso mesmo, galera! Hoje eu tô aqui com essa roupa de mendigo, tá ligado? Porque eu quero fazer o clássico teste aqui do canal, aquele teste que vocês gostam muito, que é o mendigo da XJ6. Só que hoje não vai ser o mendigo da XJ6. Hoje eu tô aqui de CB1000, tá ligado? E vai ser o mendigo da CB1000. Como que vai funcionar esse vídeo? Galera, eu vou pegar aqui a CB1000 e vou levar ela pra algum lugar em que eu vou pedir esmola. E eu quero tá pedindo esmola desse jeito que eu tô aqui, porém, eu vou colocar uma máscara, né? Máscara aí, porque o Covid tá por aí e a gente tem que tá prevenido. E até a máscara vai tá suja, até a máscara vai tá assim, ó, com dizendo aqui, ó, com esse cabelão meu aqui. E eu quero ver qual que é a reação do povo na hora que, tipo, que der uma esmola, der uma ajuda pra comer alguma coisa. E no final, ver que o mendigo tá com uma moto dessa, tá ligado? Tipo, mano, olha o ronco dessa moto. Mano, você é louco. Que mendigo que anda com uma moto dessa. Já pensou você, mendigo, andando do CB1000 assim, pedindo dinheiro? O povo ia ficar muito bravo na rua, né? E é esse o teste que eu vou fazer hoje. Eu quero a ajuda de vocês carimbando o dedo no like desse vídeo. Se inscrevendo aqui no canal, porque tá saindo três vídeos por dia. Tá saindo um meio-dia, um às quatro da tarde e outro às oito da noite. Então se inscreve aí e deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. Bom, sem mais delongas, vamos pegar nossas coisinhas aqui. Vou pegar meu saco de lixo, né, mano? Que eu carrego meus utensílios nas costas aqui. E partiu, pra mais um experimento social, partiu ser o mendigo da CB1000 hoje. Bora lá! Rapaziada, estamos em posição aqui. E, mano, tá vindo um cara lá da esquina, lá da frente. Seja o que Deus quiser, vamos ver se vamos conseguir um dinheiro aí. Vamos ver. Aí, aí, aí. Essa é a hora. É a hora da verdade. Tem umas pedras aqui, meu Deus. Ô, amigão, amigão. Opa, você tem um minuto aí, velho? Fala. Viu? É... Eu, 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 eu precisava comer alguma coisa, cara. E eu vi tu passando aqui, eu pensei se de repente você não podia me ajudar com algum trocadinho pra mim. Pra comer mesmo? Cara, eu tô, é que eu tô numa fome, velho. E, tipo, tá, tá nos dias difíceis ultimamente pra mim, viu? Eu tô, nossa, eu tô passado de fome, cara. Se eu quiser comer alguma coisa... Trocado, pouca coisa eu não vou ter. Eu vou ter 10 não, pode ser? Poxa, 10, 10 reais, cara. Não, ajuda, 10 reais eu consigo... Trocado, eu não vou ter mais, né? Nossa, mas, poxa, você é um cara bom mesmo, hein, velho? Obrigado, velho. Não, pra mim comer, eu preciso comer, sabe? Poxa, obrigado mesmo, hein, velho? Valeu, irmão. Sério mesmo, você vai me ajudar com 10 reais. Sério. Poxa. Não, obrigado, meu Deus, que Deus te abençoe, viu? Sai andando. Deus te abençoe, vai, opa, obrigado, viu? Ai, ai, vamos lá então, né? Comer, né? Com a fome. Aproveitar isso aqui, dá pra até colocar uma gasolina, tá 6 reais, rapaz, o litro. Tá 6 reais o litro, velho. Ô, oi. Oi. O que você tá fazendo aí? Eu tô indo ali comer. E essa moto aí? Eu tô cuidando pra um amigo meu? Você tá cuidando, você tá tirando com a minha cara, tio? É, que é a minha e dele, sabe? Daí eu tô cuidando. Você tá tirando com a minha cara, eu tô de pezão aqui, você tá de moto. Não, porque, mas é porque, você viu prestar a gasolina? Ah, e aí? Tá 6 reais a gasolina. E aí, hoje, eu desci pra comer o bagulho. Não é, então, mas é que eu preciso ir lá comer também, né? Dá o bagulho. Aí eu coloco um litro de gasolina e sobra 4 reais pra comer uma coxinha. Você pode tá de sacanagem. Não, não tô de sacanagem não, pô, é verdade. Volta aí, mano. Não, mas você me deu, pô. Não, força. Você me deu, eu vou lá comer. Não, eu vou lá comer, pode ficar tranquilo. Não, porque você tá de sacanagem com a minha cara. Não, mas eu não tô de sacanagem, eu te juro que é pra comer, pô. Dá o bagulho aí, mano. É pra comer, é pra comer. Não interessa, tio, não interessa. Ah, mas o que tem a ver? Ah, você tá fazendo de bobo? Mas o que tem a ver a moto? Não interessa. É, eu tô de a pé, você tá de moto me pedindo dinheiro, você tá de sacanagem. Ué, mas tem que se virar como que pode. Dá o bagulho de volta, mano. Tô te pedindo na ideia, dá o bagulho de volta. Mas, poxa, eu só queria comer um coxinha. Ah, você tá de sacanagem, não. Não, então tô, então tô. Tá tirando, rapaz. Ali, ó, na verdade, Deus te abençoe, velho. Era uma pegadinha. Não, não, pegadinha um coxinha. Era pra saber, ô, louco. Ali, ó, câmera lá. Ih, rapaziada, aí, ó. Consegui uma esmola, tá ligado? Mas parece que ele não gostou muito de... De ver que eu tava com a CBMU aqui, não, mano. Essa história de medindo a CBMU aí, vou te falar, hein, mano. É loucura, hein, tio, ó. Vocês gostou dessa? Se inscreve no canal pra me trazer mais, hein. Vou fazer o seguinte. Vamos aguardar, né, mano. Vamos aguardar. Vamos ficar aqui quietinho. E vamos ver se passa mais alguém aqui pra gente pedir um dinheiro. Porque eu vou falar pra você aí, mano. Gordo é foda. Gordo tá com fome, mano. Gordo tá com fome. Então, vamos esperando aqui. Ih, essa máscara é quente também, hein. Meu Deus, mano. Eu tenho que tampar esses dentes brancos, meu. Chega a estar dando reflexo no sol já, né. Bom, vamos lá. Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se passa mais alguém aqui pra gente continuar esse teste do mendigo da CBMU. Bora lá. Aí, aí. Rapaziada, bora pro teste. Tá vindo uma pessoa. E agora é a hora. Vou te pedir um troco. Vamos ver. Ai, meu Deus. Que fome, cara. Nossa Senhora. Oi, oi. Viu? Você não teria um trocadinho pra me comer, não? Aqui? Nossa, eu tô com uma fome, meu. Nossa, eu não tô com uma fome só, não. Tô com bastantes fomes, assim, sabe? Ah, já faz um tempo aí, meu. É que tá complicado, viu? Essa crise aí. Eu só queria comer um negócio. Não tem nada pra comer. Tô com fome faz dia. Quer dinheiro pra comer mesmo? Sim, eu preciso comer, assim, sabe? Tô com fome. Se você puder ajudar, assim, tipo, Deus já te abençoou, sabe? Eu só queria comer mesmo. Olha, eu vou te dar o último dinheiro que eu tenho. 20 reais, nossa? É muita coisa, não é? Não, mas é... É um também. Se você tiver menos, não tem problema. Não, eu só tenho esse. É? Mas você não vai precisar desse dinheiro? Não. Sério? Não, se é pra comer. Poxa. Nossa, não sei nem como te agradecer, viu? Porque, meu, é complicado, viu? Ficar com fome, assim. Eu vou rodar ali aqui perto. É. Tem bastante coisa. Eu sei que tem uma ali perto de um posto de gasolina, né? Não. Conveniência, né? Isso. Eu vou lá. Nossa, obrigado, viu? Deus te abençoe mesmo. Eu vou lá, vou aproveitar já. Colocar um litro de gasolina aqui, né? Porque, nossa senhora, fica 6 reais de litro de gasolina. Vamos pegar aqui, hein? Tá esquentada. Você tem dinheiro pra colocar gasolina? Não, eu vou comer, vou comer. Você vai comer? Vou comer. E essa moto? A moto é minha. É sua? É. Tá pedindo dinheiro na rua pra comer? É que eu... Então, é porque eu tô sem dinheiro pra comer, entendeu? Eu gastei tudo comprando na moto. Comprei a moto. Nossa, eu fui comprar a moto na época difícil, hein? Aí agora tá aí, pedindo dinheiro pra poder comer. Tá errado? Não tá errado, não. Nossa, é que eu tô com fome. Por isso que eu tava pedindo, entendeu? Daí eu sento sem peça. E geralmente o pessoal é bonzinho, o pessoal ajuda, né? Isso é trollagem, né? Não. É, sim. Não, eu só preciso comer mesmo. Você me ajudou. Não, eu já vi. Mas você viu o que, moça? Eu já vi trollagem. Aonde? Mentira. Nossa, Deus te abençoe, viu? Obrigado. Não, pode me devolver o dinheiro, por favor. Não, mas você me deu ele. Não, você é aquele cara do YouTube. Eu preciso dele pra comer, entendeu? Não. Você é o cara do YouTube. Me devolva o dinheiro, por favor. Poxa, sério isso? Sério. Mas que YouTube? O que que é isso? Você é o mais. Não. Você é o mais. Poxa. Eu só queria fazer um teste contigo. É verdade. Mas não é o mesmo. É, não deu certo, ó. Bom, obrigado, viu? Pelo menos você ajudou um necessitado aí, né? É. Ajudou um necessitado. Eu ia usar o dinheiro pra ir embora. Fiquei com dó de você. Porque você tava passando no fome. Dinheiro pra comer. Sério? Poxa, você falou pra mim que não ia precisar do dinheiro? É, então... Por isso que eu tenho que pedir mesmo, sabe? Mas agora eu vou ter que esperar passar alguém de novo pra ver se eu como, né? Se você quiser me dar uma carona, eu assisto. Uma carona? É. Poxa. Bom, eu até daria uma carona, só que... Só tem um capacete. Só tem um capacete? Só tem um capacete aqui. Tem umas avenidas aqui que é bem cheio de polícia, né? Posso pegar meu telefone? Posso. Mas você não vai... Você não tá brava comigo aí, não? Por quê? Não. Não? Não. De repente, sei lá, não pode marcar. Então dá uma volta aqui, ó. Mas só se ajudar eu pedir um dinheiro também, né? Não, deixa eu te dar uma volta. A gente quer trollagem. Tá, vou colocar aqui então. Coloca o seu número aqui, ó. Como que você chama? Uhum. Você é uma moça humilde, viu? É gente boa. Aí, ajudou aqui, ó. Entendeu? Eu ia ajudar de coração. É, ajudar de coração. Você é uma pessoa de coração bom. Deixa eu salvar aqui. Salva. Bom. Beleza, então. Beleza. Posso te mandar uma mensagem? Pode. Aí, né, marca? Beleza. Obrigado, hein? Deus te abençoe, viu? Se cuida. Aí, rapaziada. Aí, ó. Deu bom aí, hein? Ó. Deu bom aí, hein, mano? Fui descoberto, né? Fui descoberto. Porém, né? Vocês viram que a morena ali ficou interessada no midingão aqui, hein? Mano, só que, infelizmente, a casa caiu ali, né, velho? Ela descobriu. E eu acho que eu tô precisando trocar essa roupa, cara. Tô precisando montar uma roupa de midingo nova. Então, deixa a sugestão aí de roupas novas que vocês acham que ficaria legal. E se você quer mais vídeos igual esse, se inscreve aqui no canal agora. Já clica aqui no botão de se inscrever pra não perder nenhum vídeo e pra me trazer muito mais vídeos igual esse. Quando você se inscreve, eu sei que vocês gostaram. E aí, eu trago muito mais. Beleza? Bom, gente, vamos fazer o seguinte? Vamos sair daqui? Vamos pra casa? Tá um calor? Tá foda, viu? Então, eu vou te falar, tô derretendo. Conseguimos fazer o teste mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Deixa o likeão que ajuda a gente demais. E bom, partiu pra casa. Perucona aqui. Viveu muito. Queria agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando o canal. Tem vídeo novo aqui todos os dias. Meio dia, quatro e oito da noite. Então, fica ligado, hein? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima peruquinha. É nóis, valeu! Fui! E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti